E olha, a Polícia Federal, junto com o Ministério Público do Trabalho, eles encontraram um trabalhador em situação análoga à escravidão. Isso foi em Foz do Iguaçu. A situação que o homem estava só foi descoberta após uma denúncia anônima. A vítima era um senhor de 74 anos. Ele trabalhava como pedreiro em uma obra particular no bairro Três Lagoas. Foi uma denúncia anônima que chegou até o Ministério Público do Trabalho. Um idoso trabalhava e morava no mesmo lugar há mais ou menos um ano e meio, em situações bem precárias. As imagens feitas pela polícia e por auditores do MPT revelam a situação degradante em que o idoso trabalhava e vivia. Situações de falta de higiene, falta de estrutura, bastante precário, situação insegura também, porque ele estava alojado no segundo pavimento de uma obra. E o acesso a essa obra era por uma escada absolutamente insegura e precária. Inclusive, ele tinha já sofrido alguma queda anteriormente. A situação era bastante contrária à dignidade da pessoa humana. Os policiais e os auditores constataram também que o idoso cumpria jornadas exaustivas de trabalho e, desde o começo do ano de 2022, nunca recebeu folga, férias e nem mesmo o próprio salário. Esse trabalhador não tinha registro nenhum em carteira, ele não tinha os direitos trabalhistas observados e o salário combinado nunca era pago, porque havia sempre a dívida referente ao aluguel e à alimentação desse trabalhador, que eram valores sempre superiores ao salário. A dívida do idoso com o empregador era de aproximadamente 7 mil reais. Para a polícia e o Ministério Público do Trabalho, o idoso foi submetido a uma situação de escravidão. Porque justamente o trabalhador não tem liberdade de optar em deixar aquela relação de trabalho. Ele se submete a condições que não são adequadas a nenhum trabalhador, são situações contrárias à dignidade, que afetam a saúde, afetam a segurança do trabalhador e também impedem o recebimento de direitos fundamentais da relação de trabalho. O empregador foi preso em flagrante pelo crime de redução à condição análoga à de escravo. Se condenado, pode pegar até 8 anos de cadeia. Essas denúncias, inclusive, de trabalho escravo, algo nesse sentido, elas podem ser feitas no próprio site do Ministério do Trabalho, tá? E não é preciso se identificar. Foi o que aconteceu nesse caso que nós vimos agora. Por isso, a importância de destacar a atuação dos profissionais, mas principalmente da comunidade e da denúncia anônima, que é fundamental.